Agora que segunda partida da final do torneio aqui, o clube pediu todo versus o Bachinho Bachinho já ganhando aqui de 1 a 0 ali, ficaram 2 pela 1 Bachinho escolheu as bolas de mim, faz, matou ali uns 10 ali de tabela, muito bem matado O jogo tá bem definido ainda galera, não sei como falar qual jogo tá melhor, mas parece que ali só tem a 8 ali segurando a 15, que é a maior do Coelho Aparentemente, vamos dizer, meio ponto para as bolas pares melhores que a gente Ele jogou muito bem de tabela, essa jogada aí, tanto rolou a bola como defendeu o jogo do Bachinho O Coelho bastante experiente aí, ó, fortíssimo aí, jogando com a pedreira aqui de BH O Bachinho ele jogou a 2, 2 bola menor, vai matando o Coelho, tentando uma colocação menor para aquele telefone aí, ó Eu achei que ia dar aquele telefone, 7 no 5 Era uma boa atacada e tampava um pouco ali, ó Vai dar a 2, tava escrito aí, tá aí, né? Não vamos deixar a 2 aí, né? O Bachinho já desbloqueou, descolou ali a bola uma da outra, dando mais possibilidade de jogo para ele Estava meio sem estratégia, sem opção ali Com ele já rolou uma das bolas maiores, a segunda bola maior dele, que é a 13 E o Bachinho já tentando tirar o 13, quase que mata Escafou fedendo mesmo A Valco ele matou Rolou bem a 9, mas matou a 9, bela atacada Era, acredito eu, só para rolar, mas deu a sorte de cair Tem a opção de rolar aqui, mas fica arriscado, deixar branca, principalmente bola par Ó, vai rolar a 13 Jogou bem a 13, defendendo a bola 14 Olha que perfeição na rolada, galera Para o Dupin, olha que perfeição A força perfeita para atrapalhar Eita, o Bachinho já deu a bola a 3 ali, jogando de tabela na 3 Muito, muito maldoso ali no jogo O Coelho jogando certinho, galera Está perdendo uma, não pode bobear com o Bachinho Ele só com 3 bolas, o Bachinho com 5 ali, ó Bachinho fortíssimo aí, viu? Nessa vez Bola 7 está boa Segunda bola maior E segunda melhor Bola de mediano aí, ó Não pegou, viu galera? Vai sair a bola 5 E o Coelho ali que tem a tacada da 15 E naquele jeito que não vai na 15 Vai matando a 7 Procurando a melhor colocação para... Para a 15, não? Arriscar um 15 desse É um Oscar Vai arriscar uma bola muito difícil, viu? Embarrando no 4 Tem dia a tacada dele Mas olha O P6 cai O 15 está ruim, bloqueado Bola menor a 7 Grande chance dele ganhar a 7 Vai assinar o jogador que fica dando muita bola não, viu galera? Vai abrir mais a mataria e defesa É mais fácil jogar escorando e defendendo a bola Porque você não vê nada do que dando bola, ó Nossa, com a cara do Bachinho Que que é isso, Bachinho? Jogou te ensinando e acabou matando a bola A força foi perfeita Agora a tacada dele não foi boa Deu a possibilidade do Coelho rolar 15 Para ele ter um repito tanto que tem a tabela Vai pelo repito do Coelho O Coelho repicando essa bola Vai na cima Arriscado Suicidou É, deu azale o Coelho Mas foi bom ainda Ele vai com a bola para meia rua Tem uma poção boa para matar Mas não acho que não cai essa bola fácil, não Bola caçapa muito durinha, viu galera? Aí, ó Pode rolar com tranquilidade a bola 7 Mas vai pela 15 Que é a maior Optou pela 15, né? Mas se fosse na 7 também estaria bom Se cai de carro de seguida Coelho é um jogador tranquilo Fica quietinho Não atrapalha o engraçado Joga demais Última vez perdeu No torneio lá Para o Bacinho Bacinho eliminou ele Vamos ver como é que vai ser aqui hoje Os dois são fortíssimos, galera Pacada do homem É, agora Duas bolas na boca Vai procurar a sinuca ou Bacinho Se não achar a sinuca Perda a partida O que é o 14 colado A 8 ruim Tudo para rolar uma sinuca de bico aí, viu galera? Deu a 7 Sinuca na 15 Sinuca na 15 Se eu der uma de bico ali O Bacinho não sair Ele ganha a 15 Tem a possibilidade de descolar a 1 Descendendo da 14 Então é muito vantagem Dar uma sinuca de bico ali Nessa 8 ruim A vantagem é grande Tentar sair Não é bom Prejuízo Tentar sair Já está vendo O 14 está bom para cair Não está bom A mesa é durinha Dizem que a gente mais cai aqui Mas porém É apertadinho, galera Se não pegar bem Não cai Vou até filmar de perto aqui Para vocês verem como é que está uma bola Lá deu a sinuca de bico Não passa, está vendo? Se não sair Vai dar a 15 Vai tomar o primeiro aperto aí Saiu muito bem Mas Não foi suficiente A 14 já cai Nossa Quase que mata a 14 Ah, está de sinuca Primeiro aperto Do 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 Errou de bola Foi Perdeu para a mesa A mesa Venceu mais um Caída pegou o barquinho O Olha Gostra Lembra emotions Joel Todos ią Mul 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 Mul